Galerinha, beleza? Pelo outro formular com mais um vídeo pra vocês Antes de começar esse vídeo Se você quiser aprender a tocar sanfona Primeiro link na descrição do vídeo Vai estar lá o meu curso pra você conhecer, tá bom? Tá bem legal, tá bem bacana didaticamente Certo? Bem explicadinho Logicamente com o professor do seu lado Te acompanhando sempre Então, ou seja, você não vai ter nenhuma dúvida Vai a coisa sempre botar lá pra você, tá bom? Galerinha, hoje eu vou passar uma música dos solteirões do forró Que me pediram muito essa música Que chama Dividindo Pipoquinha É uma música nova, tá sendo estourada aí no mundo inteiro, né? Então eu vou passar ela Mas antes de começar essa música Eu queria que vocês vejam esse depoimento de um aluno meu O Honey Honey, valeu parceiro por ter adquirido o curso aí Sei que tá te ajudando muito Seu desenvolvimento melhorou pra caramba Depois que você comprou o curso E ó, parabéns e muito obrigado aí pela força, viu? Então, dá uma olhada no depoimento dele aí Pra você ver o que ele tá falando do curso Pra vocês entenderem como funciona, tá bom? E pessoal, então eu vou começar o vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like, é muito importante, tá? Talvez você deixe seu like Significa que você tá gostando dos vídeos Deixa o like Se inscreve no canal No botãozinho aqui embaixo Inscreva-se Tá certo? Então, bora pro vídeo E aí galera, boa noite Eu sou o Honey Leitão Aqui de Craté Hoje Interior de Ceará Tô passando aqui pra gravar esse vídeo Pra falar um pouco do curso do Pedrão Comecei a estudar sinfona A tocar aí no final de dezembro Do ano passado E comecei sozinho Sem a ajuda de ninguém Pesquisando na internet No YouTube E até que cheguei a alguns vídeos do Pedrão Ensinando como tocar algumas músicas Me interessei bastante Gostei da metodologia dele Da forma como ele ensina E logo em seguida Fiquei sabendo que ele disponibilizava Um curso online Para aprender acordeon E há mais ou menos um mês atrás Eu me inscrevi no curso do Pedrão E o que eu tenho a dizer pra vocês É que Dentre todo esse tempo Que eu tô aprendendo a tocar esse instrumento Que na base de uns sete meses Esse último mês de estudo Na escola do Pedrão Foi assim um incentivo Uma melhoria de Digamos uns 200% Tanto na minha execução Como Na minha Aprendizagem De notas Acordes Eu evoluí demais Bastante mesmo Por conta do curso do Pedrão E eu indico a todos vocês Que estão Tentando aprender A tocar esse instrumento Muito difícil Mais ou menos Um tempo muito bonito É Se quiserem aprender de verdade Podem se inscrever No curso do Pedrão Sanfoneiro Que é Qualidade É sucesso De verdade Então começando aqui A música Dividir um pouquinho É Soterões do Forró Tá Seguinte Ela tem dois solos Tá Ela tem um sol de introdução Um solo do meio E a finalização Tá Então eu vou passar ela por partes Ok Então eu ficaria assim Primeira parte Eu ficaria assim Ó Então eu vou passar ela por partes Eu vou passar ela por partes Tá? Então é o seguinte Esse solinho aqui Começando aqui pegando Lá, Si, Dó, Ré Tá? Então ó Fala três vezes Aí você vai fazer até o Mi Faz esse duetado aqui pegando o Lá e o Fá sustenido Tá? E Essa terça aqui Tá? Então pega um dedo cinco, dedo quatro aqui Dedo três ó Um Fá sustenido E no Ré E fecha no Dó com Lá Tá? Ok? Então esse seria o sol de introdução que tem na música Ok? Então ó Essa tem a frase da sanfona Responde depois do refrão, né? Então essa frase aqui pegando aqui no Fá sustenido Ó, Fá sustenido Sol Lá E volta até o Mi Tá? Então essa seria a primeira frase que tem Lá E aí Essa segunda frase que tem Lá Pegando aqui no Ré Ó Ré, Dó, Si Dó, Si Lá Tá? Essas são as partes que tem na introdução da primeira parte da música Antes do solo do meio, tá bom? Se você escutar a musiquinha lá, você vai ver que tem essas frases lá Essa primeira parte, eu tô dividindo ela O que tem na primeira parte e o que vai ter na segunda depois do solo e o final Ok? Deixar isso bem claro pra você Então o que eu tô fazendo aqui é que tem na primeira parte da música Tá? Quando começa Então a primeira frase é E a segunda frase é Ok? Aí a música vai ter Aí ele do buchote A base de acompanhamento da primeira parte é o seguinte É... 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 Dó Ré Lá menor Sol E Ré Essa é a primeira parte do acompanhamento, tá? Lá menor Lá Sol Lá Sol Ré Ré E Ré Sol Aí volta o solo de novo Então aí vai entrar agora na parte do solo do meio Que já é que o músico começa a ficar mais agitado Que é o seguinte, ela começa Que ela começa Aí ela começa Tá? Então é o seguinte, o solo do meio é Então, ó, pegando aqui, ó Pegando aqui no sol fastenido Sol fastenido, mi e ré Tá? Então, ó Tá? Então, ó Pegando o si Si, ré, si, ré Mi, si Então Tá? Essa é a primeira parte Então, ó Sol fastenido, mi e ré Si, ré, si, ré, mi e si Segunda parte Fazer a mesma coisa E fechando o dó Tá? Então Beleza? Fechando o dó Vai repetir e fechando o dó E a terceira parte Então, ó Pegando aqui no dó E no sol No lá E fazer o si com o sol Aí você vai fazer Por que? Você vai fazer esse acompanhamento Porque tem um Tem um outro instrumento atrás da música Então Você vai fazer só acompanhamento Só, tá? Então, ó Tá? Tá? Fazendo aqui o dó com o lá E o si com o sol E Pegando aqui no sol E Pegando aqui no sol e si E fazer lá com o fastenido Ok? Então, todas as partes agora, ó Isso aqui vai ter que treinar um pouquinho, viu? Vai sair Aqui, ó Bem devagar E no que si, ó Tá? Isso aqui é si Si, ré Si, dó, ré, mi Vou treinar um pouquinho Pra ficar mais agilidoso Porque ele é bem rapidinho Tá? Aí você pega aqui, ó Vai pegar aqui lá Sol Fastenido Mi Tá? Certo? Certo? Você passa isso aqui Você vai ter que treinar um pouquinho Pra adquirir um pouco de habilidade Mas se você fazer lá Você consegue Tá? Se eu tô pegando aqui, ó Si Ré, si, dó Ré, mi E aqui Pegando aqui, ó Lá Sol Fastenido Mi Beleza? A música já vai entrar já em ritmado, né? Depois de sol Então você vai entrar já Dó Sol A mesma base da outra lá Só agora um pouco mais de pegada Você vai fazer Vai lá Sol E volta de novo, né? Se você escutar a música Você vai ver essa pegada lá Essa pegada que eu ensinei a no canal Que é basicamente é Dá essa pegadinha aqui, ó Essa pegadinha Eu ensinei a no canal Se você pesquisar lá Tá? Então, ó Tá? Essa pegadinha aqui, ó Tá bom? E a mesma pegada das outras O refrão é Mi menor Dó Sol E Ré A base dela É do refrão o tempo inteiro, tá? Mi menor Dó Sol E Ré Tá bom? Essa vai ser a base Que você vai fazer Tá? Essa pegada você vai fazer ela o tempo inteiro, durante a música, até o final dela. E no final da música, pessoal, o final da música é o seguinte, é uma chamada só, que é... E acaba a música, tá? Então esse finalzinho aqui, ó... Tá? Então, ó... Pegando aqui do... Você tá pegando dos Dó... Tá pegando do Lá, tá? Lá, Sol, Pasta, Mi, Ré... Trinadinho, trinadinho do Ré, Mi, Dó... E vai até o Ré, oitavada, abaixo, tá? Então, ó... E fecha a música. Tá? Então, ó... E fechou a música, beleza? A baixaria, pessoal, o mesmo acompanhamento que você vai fazer, na hora do Juxote, é... Essa é a parte da introdução, tá? Tá? E aí, ó... Esse é o lefrão? Tá então aqui ó Mi menor Dó Sol Dó Sol E o Ré E naquela pegada Nessa pegada aqui você vai só marcar o somzinho dois tempos, tá? Tá vendo só aqui E na hora que for o shot você vai dar o shot, hein? Beleza? Pessoal, então é isso aí, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like que é muito importante, tá bom? Aqui embaixo aqui eu vou deixar que se inscreva aqui, deixa o like, caso você queira conhecer o meu curso, porque queira aprender comigo, se quer que eu seja seu professor, vai tá aqui também na descrição do vídeo, vai tá aparecendo aqui no quadradinho também pra você conhecer o curso lá, tá bem bacana, beleza? Então pessoal, valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo, fui! Tchau Tchau Tchau